Ah não, o que que é isso, que medo, que horror, esses bichos de cabeça de serra elétrica, socorro, socorro Meu Deus filho, ali na frente Papai, te socorro Papai, não vai apurar os filhos, a gente vai ter que salvar ela porque a gente é uma garonha Sim papai, a gente é Sigma, não é Alpha, nem Beta, é Sigma Como é que a gente vai, a mulher tá maluco gritando, a gente vai ter que amar um plano Um plano papai, o plano é esse, acaba com eles, você é o Homem-Aranha cara Fala de novo filho, quem que eu sou Acaba com eles, você é o Homem-Aranha cara Eu sou o Homem-Aranha Com muita força, agilidade, esposa do peito Toma barra, toma bandido, toma seu bandido Toma bandido, bandido Toma, bandido Toma seu bandido Toma seu bandido Toma seu bandido Corre, Babi, corre Que escroto Ai, eu vou correr Toma bandido Toma, bandido Eu vou me proteger aqui em cima Espera, esse bicho tá me puxando Ai, me solta Babi, entra no carro, Babi Ele masticou meu bracinho Meu bracinho Entra no carro antes que os policiais amaldiçoados venham atrás de nós Vamos papai, vem pra mim Ih, filho Espera aí que ela tá pesada papai Aí, vai Foge, tem um helicóptero em cima da gente Pile Vamos galera Pile Au I Trap com Ele Espera, espera Dinência nova suada Dai, minha Vanada Uuuh Uuuh Lá, vini Vai, vou Vai O O Uau, que dia lindo Olha só esses carros lá embaixo Isso é tão lindo Ai, como a natureza é linda a cidade Ai, eu amo viver Ai, que lindo Era uma vez A Barbie Um dia épico em Los Angeles Veremos o que vai acontecer a seguir Caraca, filho A maluca tá na beira do guindade A Barbie Eu vou ter que salvar ela Eu vou ter que salvar ela porque eu sou a minha aranha Ai, filho Babi Salva ela Eu sou a minha herói, rapaz Barbie, eu vou te salvar agora Barbie, sai daí, maluca Sai daí O meu filho caiu por sua casa Espera Aaaaaaah 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 Eita, que desespero descontrolado, gente Cadê meu filho Ai Papai Eu não vou deixar você mexer com a minha esparia Miss Virginia Aaaaaah 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 Ei, a minha aranha Tá tudo bem? Cadê o seu filho? Eu vi que ele caiu Aaaaaah Ele tá desaparecendo Ele tá desaparecendo Aaaaaah Ai, ele tá ali na frente, olha Filho, eu vou te salvar Aaaaaah 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 O que você percebeu, papai Segunda vida Obrigado, senhor Ai, que piscina linda Nossa, o Homem-Aranha deve ter gastado muito dinheiro Ai, como eu queria morar nessa casa Deve ser tão incrível Ai, quer saber? Eu acho que eu vou pedir pro Homem-Aranha deixar o fim dos dias aqui Aaaaaah Aaaaaah Ei, que era você? Não, não, não Alegria, não Que pepezinho Mais fofinho Deixa eu apertar a sua bochechinha Bochechinha Não, 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 não Olha aqui, na calma, figas O que você tá fazendo na minha casa? Vem aqui pertinho da titia, vem Você tem que prometer que vai ficar 5 metros de distância da minha bochecha Eu odeio isso Tá bom, eu não vou apertar essa sua bochechinha fofa Olha só Mas aqui, mudando de personalidade Eu sou a sua babá Fui contratada pra cuidar de você Pra não deixar você fazer bagunça Tá me entendendo? Então assim, ó Tô de olho em você, garoto Tá me entendendo? De olho Eu tô passando mal, tia Não acredito Não acredito Por quê, bebê? Eu sou muito legal Eu não acredito que você vai ser minha babá Você vai me adorar Você vai me adorar Você vai ver Eu vou cuidar Eu vou cuidar muito bem de você Olha só, tem um bichinho aqui Ah, não Era um bichinho Tia, olha Primeiro de tudo A primeira regra do bebê aranha Vem aqui perto da minha bochecha Vem aqui perto da titia É perto da titia aqui, ó Pertinho, né? Olha, tia Ah, não Me solta Garotinho De onde você tirou tanta força? Me solta Me solta Não deixa de alertinha Zangada Você tá me deixando zangada Não, eu vou deixar super zangada Porque eu vou te levar pro seu lugar O banheiro, Fidorel Ah, não, não Criança Não, não, não Eu vou te pegar Eu vou pegar você Eu vou você correr Barbie Gente, vamos ver agora se a Barbie tá bem Porque a gente não pode deixar a Barbie passando mal Porque ela tava um pouco estranha Barbie, sai do carro Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Aqui, aqui, ó Papai, ela brotou do carro Gente, o meu braço está sangrando Eu estou sentindo um estranho Barbie, mas por que essa barça tá tão grossa? Eu não sei A minha voz O quê? A minha voz de Barbie, linda Eu não sei o que aconteceu Mas eu estou sentindo a vontade imensa De acabar com esse carro do relâmpago Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu quero destruir aquela moto Eu quero destruir todas Nós somos homens Nós não sabemos nem fazer nenhum carro Não, não Não, não Não Só por isso Olha aqui Só por isso Eu não consigo Pratia Não, não Me solta Peguei ela Me solta Me solta Me solta Peguei ela Eu vou acabar com vocês. Olha só o que eu tenho aqui. Para, 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 para. Parou, parou, parou. Vamos organizar essa bagunça. Eu já sei. Tem um pique-pique que vai resolver o problema dela, papai. Olha só. Olha só o meu bracinho. Alguém, 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 alguém te... Alguém te... Tá bugado, papai, goiê. Alguém te mordeu, pai? Sim, eu senti aquele cabeça de serra elétrica passando no meu braço. Olha só, merda. Você não acredita, filha. Eu já sei o que a Barbie tem hoje. Ah! A segunda vida foi de ralo. Eu tô igual o gatinho, sete vidas. Sai da rua. Você não pode perder as suas sete vidas. Por que, Barbie? Você se interessou na carcaça do teu pai? Não, porque você é um herói. Você precisa salvar essa cidade. O que essa cidade será sem o Homem-Aranha? Olha, olha, credo, que melação. Vamos parar de melação na frente do bebê-aranha. Melação? Eu tô falando em não ter... Então eu nunca vou ser carinhoso mais. Não, fale com isso, mulher. Agora eu vou pegar o meu drone e eu vou voar por aí. Mais graves da vida. Olha só, eu quero falar uma coisa. Por que você ia me empurrar daquele guindaste? Vai de cima. É porque, na verdade, Barbie, você é a mulher mais linda que eu já conheci em toda a minha vida. Sério? Sério? Vai que melação! Eu vou fugir do meu, mas eu não posso fugir do meu mesmo! Ai, maluca! Olha só, gente. Eu tive uma ideia fenomenal, Barbie. Já que você é maluco. Eu tô pegando uma coisa! Eu sou o quê? Que garoto tá gritando pra dedéu. Vamos sossegar o facho. Filho, sossega o facho. Ai, meu Deus. Por que eu fui ter filho novo? Olha só, Barbie. A gente pode criar uma aventura no nosso vídeo de hoje. A gente pode pular de todos os prédios da cidade e fazer manobras radicais. Eu adoro aventuras e eu estava querendo fazer algo de diferente. Eu estava ali em cima, observando essa cidade, vendo como tudo é muito lindo. E agora você apareceu pra deixar o meu dia mais feliz. Ai, que lindo! Yes! Bebê-aranha, vem aqui, ó. Cadê ele? Ele traz a minha moto junto com a magia. a arachnidia que nós temos, sabia? Que incrível. Seu filho é uma gracinha, Homem-Aranha. Cadê? Me chamaram? Eu sou o gênio da lâmpada. Você tem três desejos, rapaz. Eu quero três motos. Três? Tá fazendo a magia dele. Deixa eu ver. Um, quatro. Caramba! Eu peguei com você, Homem-Aranha. Essa é a minha. Essa é o gênio. Pra gente começar a nossa aventura, vamos fazer uma corrida. Corrida contra o seu filho. Comida. Corre! Calma aí, filho. Olha o corredor. Olha só, eu vou tacar uma granada. Fica muito pesada a bolinha. Uma bolota. Uma bolota. Vou tacar uma bombinha explosiva, um estalinho. Quando explodir, a gente dá a largada. Filhão, pode ser? Vai lá, vai falar do explosivo. Agora tem duas. E eu vou roubo, roubo. Um, dois, três. Cadê? Ele tá ganhando de você, Homem-Aranha. Ele não vai vencer. Eu vou fazer desafios 200 km por hora. Quero ver. Eu comprei uma Ducati! O cara queria trocar dentro de um carro, que era de locadora! Não acredito! Cuidado com o Gumpis! Aquilo me traz... Cuidado! É bom que eu vou fugir e você vai se distrair. Não, eu vou pegar você! Ué, cadê ele? Cadê o meu taco? Vai trocar essa criança ali. Aqui. Aqui. O que será? Bebê... Ah! Te achei! Não, não, não. Não, não, não. Ué? Esconde, esconde. Esconde, esconde. Me perdeu. Ah, bebê. Ih, eu tô sentindo esse cheirinho. É? Bebê, eu vou te ver. Aí, meu Deus. Corre! Ah! Você destruiu a sua casa! Seu pai vai ficar uma fera com você, criança! Eu vou fugir de você e você vai ter que... Não, 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 não! Ai, que magia! Desce dessa moto! Olha só! É melhor a gente começar a se entender, porque eu vou ficar uma semana inteira com você, tá me entendendo? Agora, caixa, que você é uma babá minha, eu quero que você conserte a antena da TV lá em cima no telhado. Tá, e aí a gente vai assistir um filminho, uma Netflix com uma pipoquinha, tudo em paz e harmonia. Mas eu quero ver você subir no telhado, porque eu sou... Como assim? Não, eu não sou bem, não! Você vai cair! Criança, volta aqui! Eu não consigo! Pera! Vamos ver se você consegue! Eu vou subir aí, criança, eu vou subir aí, fica vendo, não duvide de mim, eu sou muito capaz! Ou talvez não! Vamos ver se ela consegue! Eu vou cair daqui e meu pai vai te brigar! Ela não vai brigar comigo nada, porque eu vou falar que você é uma peste e isso tudo é culpa sua, criança! Eu tô ficando louca! Cadê? Tinha uma escadinha aqui! Ah, não! Não consigo! Olha só, eu já sei como que eu vou te pegar, criança, você vai ver, eu vou te esganar quando eu te pegar! Olha, que sorte! Achei você! Eu já sei, eu já sei, ferrou! O que, o que, o que, o que, o que? Ela tá com o Codime, ela tá com o Codime 29, Codime 29, é só uma coisa contagiosa! É aquela bactéria, aquela porcaria, aquele negócio lá que a gente faz com que os outros não pode, não pode, não pode jogar buraco, não pode sair de casa! O que, o que você tá sentindo? Eu tô sentindo muita raiva, muita, uma vontade de, assim, eu ficar copando a sua cara! Ah, papais, é normal! Isso é machismo, hein? Olha só, barra, gente! Eu tô com raiva! Calma, calma, a gente vai entrar em contato com o meu melhor amigo, o Pai! Bingo Ling, ele tem a melhor vacina pra te curar dessas coisas! Eu tenho medo de vacina! Eu vou fugir, eu tenho medo! Deixa ela fugir, deixa ela fugir! Então vai pegar a sua mão horrível! Não, Pai, deixa ela fugir! Pira! Filho, olha só, filho, filho, olha só, filho, vamos ligar aqui pro Bingo Ling, uma maluca! Olha só, papai! Calma! Sossega, papai! Se você, papai, se você... Não, pega ela, pega! Papai, se você, pai, você tá ferrado! Pronto, filho, liga pro Bingo Ling aí! Liga, liga pro Bingo Ling! Vamos lá, Bingo Ling, papai! Eu não quero tomar vacina! Fica na tua, mulher! Vamos, filho! Gente, chegamos! Papai, papai, que é Bingo! Bingo Ling! Eu invaco o seu poder! Bingo Ling! Bingo Ling! Bingo Ling! Bingo Ling! E aí, o que você quer, Aranha? O que você quer? Bingo Ling! Deixa eu segurar ela, pera aí! Cuida! Não, ela vai pular! Ela tá... Não, ela vai pular! Não, não, calma aí, Bingo! Calma aí! Calma aí! O que você quer? O que você quer? Você sabe que eu sou o cara das injeções, né? Bingo Ling! Eu preciso muito da sua ajuda, cara! A Barbie ficou maluca, porque ela foi mordida por um tia em Salmano! E ela tá querendo bater em todo mundo, pular de prédio e fazer um monte de doideira! A gente precisa de uma vacina pra poder aplicar na busanfa dela pra ver se ela melhora! Ah! Nessa busanfa? Olha só! Vamos fazer três desafios! Três desafios, Naranha! Três! Três desafios pra conseguir a vacina, Bingo Ling! Sim! O primeiro é se jogar dela com o prédio e sair vivo! Eu vou atrás de você! Pula aí que eu vou atrás! Pula, pula! O primeiro desafio é fácil! Uou! Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Pula, garota! Pula, garota! Pula! E você sobreviveu! Você é demais! Eu pulei do prédio e consegui fazer a Barbie viver! E aí, qual que é o segundo desafio, Bingo Ling? Só tem que dar um beijinho nela! Um beijo? Nessa voz cheia mesmo! Um beijo nela?! Mas pera aí! Eu tenho que conquistar ela! Fala aí, gatinha! Três! Oi! Olha só essa rosa aqui que eu comprei pra você e botei nesse vaso pra te dar! Eu detesto, Rosas Eu sou muito linda e maravilhosa Pra ficar com as pernas machucadas Vem comigo que eu não capoto Ah, não, sai daqui, Nutella Eu sou um estilinho Tá, gente Agora a gente pode começar as nossas aventuras Em cima dos prédios, o que vocês acham? Eu não gosto disso Eu tive uma ideia Olha só Salva uma queen Qual que é a sua ideia? A gente pode pegar o helicóptero que tem ali atrás E a gente sobe no maior prédio A gente vai indo gradualmente até o final Pra no final do vídeo a gente dar a explosão de sabor Hum, eu gostei, eu gostei Salva uma queen Invoca o nosso helicóptero Anacnedio Chivalai, chivalai, o helicóptero Espaulai Uou, o que é incrível É o RF1, papai Foi usado na guerra Foi usado na guerra? Qual guerra, filho? Aqui é a de Friisburgo Não, não é guerra, não É a mela Foi usado em algum lugar, papai Não é pasta Eu adoro, pai Aperta aí, aperta aí Pra dar a cinemática Vamos lá Pessoal, começou a nossa aventura Porque agora nós vamos atrás O que nós mais queremos Aventura Filho, eu não sei pousar Eu não sei pousar Melhor pular Melhor pular Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Ai, meu Deus do céu Nossa Pera, pera, pera De prédio alto A gente não sabe onde a gente tá se metendo A gente tá num prédio aqui Que pode ter altas obras Do meu vilão principal Fiz Olha ali na frente Olha ali na frente Cuidado pra não pisar num prego Cuidado pra não pisar num prego Me der obra Olha ali Nossa Quem que é? É o Sonic do mal E ele tá prestes a jogar a Gwen Do penhasco Tadinha Meu Deus, tadinha Papai, o que a gente vai fazer? Cuidado pra não derrubar Eu vou jogar a Gwen Penhasco Porque eu odeio o meu Deus E todas as famílias De miseráveis A minha vez Ei, olha só, bebê Não, olha só Eu te perdoo Só se você me prometer Que a gente vai ser amiguinho Eu me rendo Eu quero ser sua amiga Eu quero cuidar de você E quem sabe Eu não posso ser sua madrasta A minha madrasta? Mas você vai ter que me levar Pra praia depois Pode ser? Bebê, será que a gente consegue Pular daqui e cair na piscina? Ah, eu acho que consegue, tia Isso só pode... Ai, ai, ai Pula na piscina, tia Deixa eu ver Ah, não Ah, você caiu Na piscina de tubarões Ah, não De tubarões aqui, bebê Ah, é o tubarão Ih, tia Os meus tubarões acabaram falecindo Anotando isso São tubarões de mentira Não são de verdade Não, não, não É de verdade Tinha se mexendo, tia Não faça isso com o meu tubarão Da onde que você arrumou Esses tubarões, bebê? Seu doidinho Pronto, esse é na água, tia Tia Os meus tubarões precisam de comida A gente tem que comprar comida na praia Então vamos, vamos comprar peixinhos pra ele Vamos de moto Vamos de moto Isso, pensou com o meu pensamento, tia Você vai na garota ou não? Eu não quero essa Quero essa Tia Sobe aí Isso, tia Agora tá preparada? Sim, mas anda devagar Sim, porque eu tô medo de perder dois palhos Ah, bebê Ah Nossa, eu tenho paraquedas Tia, você me deixa cair sem paraquedas Bebê, você é louco Eu vou dirigindo Você não sabe, gente Você é apenas uma criança A gente gostava com a minha cabeça Vai lá, tia Pode deixar comigo Que agora a gente vai sem cair Fica vendo Vamos Vamos Você é muito boa Tia, chegamos Peraí Olha só Peraí O que tem outra moto igual a nossa? Estranho, né? Sinto o cheirinho de Trabalha Alguém tá brotando contra a gente Vamos se fazer de onde? Mas olha só Odeio motos iguais a mim Odeio, tia Cabe pros tubarões Cabe pros tubarões Porca da... Ih, não consigo, tia Ela não pula Olha só Para conseguir comida para os seus tubarões A gente precisa atacar uma isca Para eles aparecerem ali em cima Uma moto Isso Uma moto é uma isca para o tubarão, tia? Não sei A gente tem que tentar de tudo, né? Ah! Nossa, bebê Cuidado Vai pra praia Vai pra praia Vai pra praia Eu tenho peias de tubarões de bebê-aranha Tia Tá cheio de tubarão E quando você cai Eles ficam olhando pra sua cara Você viu? Agora a gente precisa pensar em uma estratégia Pra conseguir comida para os seus tubarões Lá da sua piscina Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu vou te transformar em uma barata Ai, não! Tô fugindo, bebê-aranha Eu não quero mais cuidar de você, bebê! Essa não foi uma aventura da família aranha Bota aqui! Nunca! Mas não é rosa É orquídea Orquídea eu gosto Então, acho que eu mereço um beijinho, né? Porque eu vi no canal do Mosquitão Que não é tão difícil assim Já que... Isso, atravessou ela! É o poder da minha fama! Yeah! Yeah! Eu trairia a voz do dia, velho! Eu ainda estou sentindo raiva Hã? Quê? Eu vou pegando você! Foco, 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 foco Foco aqui Agora, aranha Você vai dar um desafio meio que difícil Olha, eu vou te entregar a vacina aqui E você vai ter que aplicar no lugar mais alto da cidade nela Mas isso é difícil, né? Pera aí, menina Porque senão não vai funcionar Eu tenho que aplicar a vacina no lugar mais alto da cidade? Sim! Eu já te entreguei aqui, ó Agora eu vou ter que definir Se é o Cristo ou o World Trade Center? Beleza! Vamos no World Trade Center! Venha, mulher! Yeah! Bebê-aranha A gente chegou no prédio mais alto E a Barbie já está ali perfeita Para vacinar para o Zanfa dela Vai, papai! Será que dá? Papai! Papai, que segundo? Eu estou tudo certo, eu estou tudo certo Calma Filho, solta a teima e puxa Solta a teima e puxa Vai! Obrigado, filho Tá, voltei Nossa, polícia, polícia A gente vai ter que vacinar ela Polícia, polícia! Eu estou tudo certo Aqui, cheguei, cheguei Ei, papai Isso, isso Pai, acerta Esse rabão Eu sou minha aranha, pai Vai, papai! Toma vacina! Toma vacina! Três, dois! Pula! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Gente, olha só Minha voz voltou ao normal É verdade, papai! Nós conseguimos E mais uma vez A família do Homem-Aranha Salvou o dia! Três, dois, um Pula! Eu acho que isso é uma tarefa para o Homem-Aranha, filho Homem-Aranha Cuida para não derrubar ela Pelo amor de Deus Claro que não Vai Homem-Aranha Eu acredito em você Mas eu acredito em você Vem aqui Seu saco Que leva a fundo Toma! Seu saco Papai! Seu saco Vou ter que saltar a web, filho Pega o sentido de problema de socorro Pega o kit First aid kit First aid kit Aqui, filho Cadê a barra? Tô caindo aqui Respira, Guena Respira Respira, Guena Ela tá aqui em cima pra mim, papai Não vou te ver Ela tá aí, apareceu É, meu Deus Yeah Eu pego essa cena minha, Barbie Olha aqui Lindo o que aconteceu com o vilão Gente Graças a Deus Lugar de vilão é aqui, ó Assim É Barbie, vem aqui cuspir nele Viu, Barbie? O que a gente faz com quem mexe com as mulheres? Muito incrível Parabéns, Homem-Aranha Você é o melhor de todos A gente nunca deixa um homem prejudicar uma mulher indefesa na sociedade atual É, mas eu não era era pra acertar Eu sou um projeto de homem, papai Tá aprendendo ainda o garoto Aí, agora a gente pode ir pra nossa última missão Que é simplesmente se jogar do prédio mais alto do mundo Ai, que pediu alto Eu me recuso a pular Eu não vou pular É muito alto Olha isso Olha, não é você que tava no começo admirando a paisagem, né? Tá, mas esse aqui é muito mais alto Tem que tomar cuidado Peraí, pera Ih, deixa eu dar uma olhadinha Ela olha de uma maneira estranha, né, filho? Muito óbvio Porque ela gosta de ver os detalhes Pode desistir Eu não quero Peraí, Barbie Deixa eu deixar aqui pro Bebê-Aranha um excelente... Um excelente TikTok pro Bebê-Aranha aqui Vou me preparar, vou me preparar, vou me preparar Tá bem alto, Homem-Aranha, olha só essa vista Toma! Toma! Toma, Homem-Aranha! Toma! Toma, Homem-Aranha! Toma, Homem-Aranha! Quando caiu, o vídeo acaba! Gol! Essa foi mais uma vitória Da família do Homem-Aranha! Subscreva-me no meu canal do YouTube Inscreva-se no meu canal do YouTube Deixe seu joinha e respeite seu papai e sua mamãe! Tchau, 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 tchau Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I want